Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje o canal Artritis Rheumatoide vai falar sobre água no joelho. Se você está com esse sintoma ou foi diagnosticado, vamos assistir o vídeo até o final. Quem sabe pode te dar um help, uma ajuda aí, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e vamos saber mais a respeito de água no joelho. Água no joelho, cientificamente chamada de sinovite no joelho, é uma inflamação da membrana sinovial, que é um tecido que reveste internamente o joelho, levando ao aumento de quantidade de líquido sinovial. O resultado é os sintomas como dor, inchaço e dificuldade no movimento. Água no joelho tem cura, sim, e seu tratamento inclui um repouso, fisioterapia e o uso de medicamentos, em alguns casos, a cirurgia. O acúmulo de água no joelho pode ser causado por uma pancada ou por situações como trauma direto, que é quando a pessoa cai de joelhos no chão ou depois uma torção. No entanto, também pode surgir em caso de doenças crônicas, como a artrite hematóide, a osteoartrite, a osteoartrose, a gota, a hemofilia e esforços repetitivos. O líquido sinovial é um líquido lubrificante presente no nosso joelho, que é transparente ou tem uma cor amarela parda. A sua quantidade varia entre 2 e 30 ml, mas em caso de sinovite, essa quantidade pode chegar a 20, 40, 80 e até 100 ml. Isso mesmo, gente, causando dor e muito, muito desconforto. Se esses sintomas forem identificados, a pessoa deve ir ao médico ou ao ortopedista para uma avaliação. O médico pode fazer uma punção do líquido sinovial, retirando assim uma parte dessa água do joelho e enviar para uma análise laboratorial para poder identificar se há uma glicose ou se há um aumento de proteína nesse líquido. Que é o quê? Quando a pessoa tem dor no joelho, dificuldade em encaminhar ou esticar totalmente a perna, inchaço no joelho, fraqueza dos músculos, coxa e nas pernas. Se esses sintomas forem identificados, a pessoa deve, lógico, ir ao médico ou ao ortopedista, como eu já havia dito, para fazer uma avaliação. Ele vai fazer uma punção para retirar parte dessa água, tá? Como eu já havia dito, para ele poder levar aí para o laboratório, para poder estar fazendo uma análise, para saber aí realmente se é a causa mesmo, tá? Vamos falar a respeito aí do tratamento. Como que é o tratamento para tirar água do joelho? O tratamento, ele é indicado pelo ortopedista de acordo com os sintomas, como eu já havia dito, e que a pessoa vai dizer a quantidade de líquido acumulado no joelho devido a essa inflamação. Pode ter utilizado remédios, que é indicado aí, anti-inflamatórios, corticoides, pode ser oral ou injetável. E em alguns casos, o médico pode retirar o excesso de líquido intra-articular através da punção. Pode também estar fazendo a fisioterapia, que utiliza a eletroterapia, que será importante no tratamento, assim como o fortalecimento muscular e o ganho de amplitude articular, tá bom? Pode utilizar o ultrassom em alguns exemplos de aparelho, que geralmente são indicados no tratamento fisioterápico da Sinovich, que é também aí utilizados antes ou depois da cirurgia. No caso da cirurgia, ela é só indicado quando a Sinovich é crônica, quando a dor no joelho permanece por mais de seis meses, devido principalmente à artrite ou artrite, ou artrite hematóide, sem nenhuma melhora com os medicamentos, fisioterapia ou a punção, que já tentou fazer tudo e não deu certo. A cirurgia pode ser feita de uma forma aberta ou por artrocopia, e consiste aí que é a retirada de boa parte do tecido, chama artroscopia, tá? Ela retira boa parte do tecido sinovial, se o menisco também estiverem afetados, pode-se tirar a parte deles também. Após a cirurgia, a perna fica enfaixada por 48 horas, 48 horas com a perna elevada para combater aí o inchaço, tá? Sendo recomendado movimentar os pés para evitar trombose venosa profunda. Em 73 horas, após a cirurgia, pode-se começar a caminhar com muletas e pode-se iniciar exercícios isométricos sem movimentação do joelho. E à medida que a pessoa vai melhorando, pode iniciar exercícios dobrando o joelho, usando pezinhos, sempre sob orientação de um fisioterapeuta. O tempo de recuperação dessa cirurgia é de aproximadamente de seis a oito semanas. No caso da cirurgia aberta, é de sete a dez dias. Em caso da artroscopia no joelho, acontece de sete a dez dias, tá? No caso de um tratamento caseiro para tirar água do joelho, consiste em colocar uma bolsa de água fria sobre a articulação inchada e dolorida de três a quatro vezes por dia. Para isso, basta comprar uma bolsa de gel em farmácia da drogaria e deixar no congelador por algumas horas. Quando estiver congelada, deve enrolar com papel toalha e colocar diretamente sobre o joelho, deixando aí por uns quinze minutos de cada vez. Na maioria das vezes, não é recomendado colocar a bolsa de água quente no joelho, somente sobre a indicação do médico ou do fisioterapeuta, tá? Um bom exercício também é deitar de barriga para cima e dobrar a perna até o limite da dor, que é um ponto em que começa a incomodar. E depois estica novamente. Deve-se repetir o movimento vinte vezes sem forçar muito, lógico, a perna para não aumentar a dor, tá bom? Espero muito que essa dica aí te ajude, tire a sua dúvida. Lógico que não vai substituir o seu tratamento, seus medicamentos, tá? Gente, por favor, é só um vídeo informativo para que você possa aí juntar com todo o seu tratamento, para você poder tirar as suas dúvidas, tá? Gostou? Ficou até o final? Deixa o seu like aí, vamos ajudar o canal. A crítica amatóide a crescer. Se você não é inscrito, como eu sei que tem muita gente que vê o canal, mas não é inscrito, se inscreva. Tem tanto vídeo aqui falando sobre as doenças crônicas, doenças reumáticas, doenças autoimune. Venha fazer parte também. Deixa aqui no comentário a sua opinião, o seu like. Tem as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Você pode clicar e entrar. A gente tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar. Só clicar aqui que você vê lá o link de convite e participa. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Artrite e amatóide, muito além das juntas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho